Registre as presenças dos deputados da comissão e os demais, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos e depois nós vamos voltar e reabrir os nossos trabalhos. Então, estão suspensos os nossos trabalhos, aguardando exatamente, nós estamos precisando fazer correções no texto e já já está voltando. Então, estão suspensos os trabalhos por enquanto. Nossos trabalhos estão reabertos mais uma vez e nós estamos retirando o projeto de pauta por falta de pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoca os membros... Não, não, não convoca. Não convoca, né? Vai convocar? Não, não convoca. Então, isso aí. Determina a lavratura da ata e agradece a todos os senhores deputados, a todas as pessoas que estão presentes, as consultorias e também os servidores aqui da nossa comissão e das demais, pela tolerância, pelo tempo, mas estão encerrados os nossos trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.